A sonda espacial New Horizons, lançada pela NASA em 2006, passou nesta terça-feira à sua menor distância de Plutão. O voo histórico vai permitir a obtenção de mais informações sobre o planeta anão. O comentarista da NASA anunciava que a sonda conseguiu a maior aproximação de Plutão após uma jornada de 3 bilhões de milhas. Enquanto isso, espectadores comemoravam em uma sala lotada do Centro de Física Aplicada Johns Hopkins, no subúrbio de Washington. A uma velocidade de mais de 49.300 km por hora, depois de uma viagem de 5 bilhões de quilômetros, a New Horizons passou a apenas 12,430 km de Plutão. A agência espacial americana espera receber um sinal da nave para saber se o aparelho sobreviveu ao momento. Cientistas afirmaram que existe uma possibilidade em 10 mil de que a sonda sofra uma colisão com dejetos espaciais na região próxima a Netuno, conhecida como o Cinturão de Kuiper. Check it out. Look how busy. New Horizons still scanning away. Doesn't realize it just... . . .